Fala galera, aqui é o Marco, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e se tem uma coisa que não tem como a gente escapar é falar dessa grande crise que estamos passando de questões de saúde, consequentemente tal crise por conta do período que as pessoas tem que passar em casa acabam trazendo consequências financeiras ao Brasil e ao mundo e uma coisa que até começou a ser inesperado é até banco fechando, banco tendo problemas por conta disso inclusive o The First State Bank que fica na Virgínia Ocidental, ele já declarou falência vou ler até um trecho da matéria aqui que foi publicada no Cripto Fácil pelo Luciano Rocha o The First State Bank localizado na Virgínia entrou em falência na sexta, dia 3 e a informação foi divulgada pelo portal InfoMoney na segunda, no dia 6 e confirmada nos Estados Unidos pelo FDIC, que é o Federal Depósito Insurance Corporation órgão regulamentador do setor bancário então a gente percebe que quem está presente em uma posição que tem ferramentas para lidar melhor com a crise obviamente são os bancos e por que eu digo isso? porque hoje existem leis internacionais que... na verdade não são leis internacionais é um consenso internacional que existe que os bancos podem emprestar mais dinheiro do que eles têm os bancos centrais, por exemplo, eles fabricam quanto dinheiro eles querem então pela lógica, se tem alguém que está preparado para sobreviver à crise são os bancos só que as pessoas estão fazendo uma corrida de saque porque tem muita gente olhando para frente e percebendo que existe a possibilidade da situação a nível mundial ficar cada vez pior olha só para o Líbano lá foi proibido o saque a pessoa não pode sacar o dinheiro que é dela, que está no banco ao mesmo tempo que o Estado declarou que vai pegar esse dinheiro emprestado emprestado, né? emprestado, igual aconteceu aqui no Brasil eu estou falando da era Collor, né? mas na verdade não foi bem emprestado foi... outra coisa e não que lá também seja emprestado de verdade, né? no Egito o saque por cidadão está em torno de 10 mil libras egípcias por mês isso dá uns 3... se não me engano 3.500 reais alguma coisa assim, 3.600 reais e o Estado, ele está se manifestando para bloquear o dinheiro das pessoas as pessoas estão fazendo uma corrida para saque e isso daqui é um sinal muito ruim que apareceu o banco começando a entrar em falência sendo que ele é que era para estar preparado para a situação toda porque ele está no local que é o local onde o dinheiro é produzido ele está ali na cara do gol então é uma coisa para a gente ficar esperto se prepare, tá? se prepare, mesmo que nada aconteça eu digo para você é muito melhor você estar preparado e nada acontecer do que algo acontecer e você não estar preparado eu não estou falando para você correr no banco sacar todo o seu dinheiro não é essa a conversa aqui mas se for possível você diversificar a sua reserva de valor por ventura pensar nas moedas digitais pensar, eu tenho um Dash que está preso aqui e um Bitcoinzinho, claro vai que tem algum usuário algum entusiasta novo aqui no canal eu tenho que falar que isso daqui é uma moeda comemorativa mas enfim então o que a gente tem que fazer nesse momento é se resguardar da melhor maneira possível e você tem que ficar esperto porque tem um rapaz chamado Afonso Vasconcelos ele foi tentar fazer compra de prata dele viu quanto estava custando a prata o papel de prata e tudo mais mas ele falou assim dane-se o papel eu vou comprar a prata física porque é a melhor opção ele tem condições de guardar na casa dele e tudo quando ele chegou para comprar a prata física estava bem mais cara do que está disponível no mercado quando você compra o papel daí ele foi questionado não, espera aí esse preço que você está me oferecendo aqui não tem nada a ver com o preço de verdade da prata por que está acontecendo isso e a surpresa que ele teve é que o vendedor falou assim olha esse daqui é o real preço o preço é baseado na demanda e a demanda real leva ao preço que você está vendo aqui então o que acontece no mercado eu não tenho como te dizer que é uma manipulação ou algo desse tipo mas sim algo ruim está acontecendo a gente não sabe explicar exatamente o que é mas está acontecendo então se você tem a oportunidade de comprar metais né metais preciosos e tudo e tiver condições para comprar da melhor maneira possível e armazenar da melhor maneira possível eu particularmente não tenho como fazer isso mas se você tiver essa possibilidade é algo excepcional que você pode fazer utilização de criptomoedas também é uma possibilidade bem interessante porque está aí de fácil acesso é um ativo que embora seja eletrônico relativamente é mais simples de você guardar do que cadê a minha carteira aqui é relativamente mais simples você guardar do que você guardar metais preciosos né ó isso daqui é uma carteira da Trezor quem revende no Brasil é a Cripto BR tá então você usa uma bichinha dessa aqui para fazer para guardar suas criptomoedas e tudo e você guarda suas chaves de segurança e lugar seguro tá essa daqui é a Ledger não vende oficialmente no Brasil tá não vende então e a moeda fiduciária infelizmente a gente tem que ter e tem que usar nós somos obrigados então prepare-se tá porque se os bancos estão começando a quebrar se os bancos estão começando a ter problemas é porque o que vai chegar na gente talvez seja muito pior tá voltando ao assunto pode ser que nada aconteça pode ser que nada aconteça mas é muito melhor você estar preparado tá porque a gente não tem como prever o futuro então é isso pessoal muito obrigado por ter assistido e até mais